Nenhuma coisa nem outra, não desmoraliza nem dá força anímica. Aquilo que nós fazemos é diariamente trabalhar no máximo, perceber que se o rival está à nossa frente e que, neste caso o Benfica, e que depende só dele para ser campeão, alguma coisa não fizemos tão bem como a equipa que vai na frente. Focarmos naquilo que é o nosso trabalho, o nosso trabalho foi durante a semana preparar a equipa para ir à Famalicão amanhã e ganhar o jogo, ou tentar ganhar o jogo. Agora aquilo que é o ambiente, momentaneamente essa diferença em termos de pontos na classificação, não nos tem que dar mais ou menos motivação para o jogo. Hoje o Marítimo-Vizela tem o seu peso para o Marítimo e terá com certeza para o Vizela, porque o Vizela vai disputar um jogo que pode ter relação direta com a manutenção, porque está o Santa Clara e o Passos Ferreira também a lutar por esse objetivo, mas também pelo título, porque o Santa Clara depois vai a jogar à luz. E uma coisa é ir despromovido, outra coisa é ir com a possibilidade de ir testar o play-off. No fundo é isto. Ou seja, mesmo os clubes não estão diretamente, ou que estão tranquilos, como se costuma dizer, nunca estão tranquilos. E dou-lhe outro exemplo. O Casapia contra o Benfica, que está à nossa frente, fez sete faltas, por exemplo, e contra nós fez 18. E era uma equipa que estava tranquila e veio tranquila ao Dragão, em termos de tabela classificativa, não é? Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, no primeiro pontapé de baliza foram cerca de 22 segundos que o guarda-redes demorou a repor a bola em jogo. E está tranquilo na tabela, ou seja, por isso as equipas todas querem ganhar. As equipas todas têm grandíssimas equipas técnicas, grandíssimos jogadores, massas adeptas fantásticas, e toda a gente está envolvida naquilo que são os três pontos, e toda a gente quer ganhar esses três pontos a duas jornadas do fim, não tenho dúvida nenhuma. Então abriu-se um processo por comentadores, ok? Não é de futebol, do futebol, porque não comentam futebol, é do futebol, acham, têm de comentar, que, ou pressupõem que o Sérgio Cláudio são aqueles gestos, quer dizer porquê? Porque são afetos ao Benfica, afetos ao Sporting, outros, mesmo alguns se calhar afetos ao Futebol Clube Porto, que têm de ter o tacho e que têm que receber o seu dinheiro ao fim do mês, e depois há uma oportunidade de um processo. Há um factual, escrito, e contraponto também aquilo que é o relatório do árbitro, há sem dúvida nenhuma que isto é extremamente difícil de compreensão para mim, mas eu estou habituado àquilo que é o lixo no futebol português, ou àquilo que é o tóxico do futebol português, onde eu sou a primeira figura para toda a gente, para toda essa gente, que pensam que me diminuem em alguma coisa, o que me torna ainda mais, não é isso que me torna mais forte, mas cria mais um escudo, mais uma proteção para aquilo que eu sou como sou e como treinador, como profissional. E aí O que é o tóxico do futebol português? O que é o tóxico do futebol português? O que é o tóxico do futebol português?